Teve festa aqui em Itajaí no fim de semana, mas uma festa do bem liberada por dentro dos protocolos. O viradão da vacina incentivou os jovens a se imunizarem contra a Covid-19. Nas 24 horas de evento, mais de 4.300 pessoas foram vacinadas. Vamos ver? A balada deste final de semana foi especial, marcada pela vacinação do público de 18 anos ou mais. O Centro Eventos de Itajaí se preparou de uma forma diferente para receber o público jovem. A ideia foi tão abraçada pela população que teve gente que madrugou na porta para ser a primeira a receber a vacina. Cheguei, era uma da manhã, então a gente ficou até agora. Então é muito bom, eu me sinto muito bem em saber que eu vou ser uma das primeiras a tomar a vacina. Então eu estou muito feliz porque eu quero se sentir melhor para a minha família. O Centro Eventos está diferente de tudo o que a gente já viu desde o início da pandemia. As luzes de balada e o DJ deixaram o clima da vacinação dos jovens ainda mais especial. Este momento, que foi tão esperado principalmente por esse público, não poderia deixar de ser literalmente uma festa. Mas é sempre bom lembrar que os cuidados depois da vacina ainda não acabaram. A pandemia não acabou, que a gente mesmo com a vacinação, principalmente dos jovens, que é uma população que é bem ativa, então a gente gostaria de informar que a pandemia não acabou, que as medidas protetivas elas ainda existem, diminuir a aglomeração, uso do álcool em gel, uso de máscara. Então a gente faz de tudo para que a gente diminua a transmissão do vírus. 10 mil doses foram ofertadas para esse público. Nas primeiras seis horas, mais de mil já tinham sido aplicadas. Quem veio na parte da noite se animou com a festança que estava rolando. Acho que era o momento mais importante da minha vida agora. Eu vejo todo mundo. A minha família praticamente quase foi e eu fico meio que o momento chegou. Então é alto. Estou empolgado, né? E não são só os jovens vacinados que estão felizes com o evento. A vacinadora Kaira, que trabalhou 12 horas vacinando, conta o quão grata está por fazer parte de um momento tão importante para Itagií. Eu acho muito gratificante. Eu fico muito feliz de poder fazer parte dessa equipe. Eu sou vacinadora há 20 anos. Eu me sinto realizada em poder vacinar os jovens, que eles que transmitem muito mais para as pessoas idosas em casa. E assim a gente consegue matar esse vírus de vez. Muito gratificante. É muito mais animado, porque passa despercebido. Eu vou fazer 12 horas, mas quando tu vê a hora já passou. É muito gratificante. O evento durou 24 horas. O clima realmente era de festa. E toda a equipe estava trabalhando animada. A música e o ambiente festivo deixou o momento ainda mais especial. Tudo isso foi possível por conta da parceria entre a Secretaria de Turismo e a Secretaria de Saúde, que surgiu com a intenção de atrair, de uma forma diferente, o público mais jovem e incentivar a imunização. Fomos chamados pela equipe da Secretaria de Saúde essa semana, que eles tinham um lote extra de vacina, e que iam fazer uma ação para começar a sensibilizar esse público mais jovem, dos 18 mais, e pediram para que a Secretaria de Turismo fizesse uma ambientação aqui no Centro de Eventos. Com muito carinho, com muito trabalho, nós pensamos e realizamos essa ambientação para trazer o jovem, chamar a atenção da imprensa, para que possa convidá-los, e para a participação, que é muito importante. Então, realmente o evento foi um sucesso, está sendo um sucesso. É mais do que uma festa. Você receber a vacina é uma vitória. Mas para criar um ambiente mais harmônico e também para nós chamarmos os nossos jovens. Todo mundo fazendo joinha, né? O positivo ali, legal, uma ação sensacional que rolou aqui em Itajaí no final de semana. E digamos assim, né, gente? O Centro Eventos, acostumado, claro, aos grandes eventos, aos shows, voltou, né? Um pouquinho no tempo aí com música, com fila, com esse clima de balada, de festa, até tapete vermelho ali. Foi bem legal, realmente, essa movimentação da garotada, dos jovens aqui de Itajaí procurando a vacinação. Com certeza, está todo mundo de parabéns. E para quem ainda não se vacinou, existem doses disponíveis nas 30 unidades de saúde aqui de Itajaí e também na sala volante do Centro Eventos. Aí é só você que tem 18 anos ou mais procurar a unidade de saúde ou a sala volante lá no Centro Eventos para fazer a sua imunização, a receber a sua primeira dose da vacina contra o coronavírus, não é necessário agendamento. Parabéns aí também às Secretarias de Turismo e de Saúde por essa parceria, né? Unindo o útil, digamos assim, ao agradável e deixando o clima também mais descontraído para o pessoal, os profissionais de saúde que estão trabalhando e muito nessa pandemia. Bom dia.